Gracie, é verdade que você está grávida? A família aumentou! Olá, pessoas estranhas! Bem-vindo ao Mundo Invertido de Gracie e Zoro e do Papai. Hoje a gente veio falar de um assunto que está bombando as nossas redes sociais. É, será que eu estou mesmo grávida ou não? Será que dessa vez é fake? Será que eu estou fazendo zoeira, enganando vocês? Ou será que vai vir um novo tripulante? Gente, como não é 1º de Abril, não é mentira. Quando eu postei daquelas vezes, era brincadeira de 1º de Abril, né? Dia da mentira. Mas dessa vez é verdade sim. Dessa vez tem mais um bebê. Não! Tem mais um bebê! Tem mais um bebê! E já tem muita gente curiosa para saber o nome. O nome a gente escolheu na mesma noite que a gente soube da gravidez. Porque eu acho muito importante saber o nome desde o início. E o Zorim também já sabe, mas eu acho que ele esqueceu. Zorim, que nome você quer colocar no bebê? Qual o nome do bebê que está aqui? Então eu já posso revelar o nome do bebê? Não, nada disso. Então não é para revelar ainda? Não. É segredo? É segredo. Gente, então faça as apostas de vocês. Deixem aí nos comentários qual o nome que vocês acham que é. A gente está torcendo para ser menino, né? Mas a gente já tem escolhido o nome para os dois. Por via das dúvidas. Ou vai que é dois mesmo. É, estamos achando que é gêmeos, né? Vai que é. Pelo tamanho da minha pança. Então é isso, gente. Deixem aí nos comentários qual o nome que vocês acham que vai ser. Nomes masculinos. Porque a gente está dando preferência para ser mais um menino, né? Você quer que seja um menino ou uma menina, o bebê? Menino. Menino? Sim. E assim, Fernando? Tanto faz. Fernando, você está suspeito. Tanto faz, é sério? Você está suspeito, senão você não ia falar tanto faz. Para mim, tanto faz. Eu também sou do time menino. É um menino ou um menino? Tanto faz. O papai está suspeito. Qual que é um dos dois? Eu acho que o papai está torcendo contra nós. É menino ou papai? Pode ser também. Pode ser. Fernando! Não, você quer, mamãe? Menino também. Nós dois é do time menino. O papai não está parecendo. Está parecendo que é menina. É tanto faz. Não, não. Agora você acabou de revelar. Não, é tanto faz. Gente, essa cara dele que não está muito suspeita, ele nunca me falou a respeito disso. É tanto faz. Mas agora no vídeo ele revelou. É tanto faz. É tanto faz. Bem simplesinho para o Fernando. E em seguida eu revelei para minha mãe e para o Zorinho. E só depois eu fui passar nas redes sociais que isso foi tudo no mesmo dia. Porque, né? Eu sou ansiosa. E aí, gente? Vamos reagir agora ao vídeo do Fernando. Nossa senhora. Ela vai passar vergonha. Nem sei se você gosta desses bombons. Alguma coisa não mistura. Não pode abrir assim. Assim? Precisa ter cuidado. Ele abrindo todo delicado. Música de jogo da ponte. Música do quê? É o The Hing? Uhum. Ele já ia jogar é o The Hing. Foi lá eu para atrapalhar ele. Não vai jogar, não. Olha só eu. Você ficou com o cara sabe o que ali? Do Chaves? Você ficou com o cara do Chaves? Gostou do presentinho. Que beleza. Beleza. Olha lá o papai, Jura. Gostou do gostou do presentinho, né? Tem que escolher o nome agora. Nossa, vem com a cara de bobão no Rio dos Líderes. Parece um bocosa. Parece um bocosa. Gente, vem cá. Senta aqui. O Fernando estava todo barbudo. Ele tinha acabado de sair do banho. Estava até de cabelo molhado. E ele tinha deixado a barba bem lisinha. Aí estava com essa cara de sabonete. Foi um cara de bobão no Fernando. Agora vamos ver a reação do Zoro e da minha mãe. Gente, eu vou gravar a trend da caixinha de bombom com a minha mãe. Trend da caixinha de bombom. Eu fingi que era uma trend. Trend da caixinha de bombom é muito bom. Olha o Zorinho, olha o Zorinho. Olha lá a filha de vocês. E eu jogando a trend de novo. De novo. Vamos ver o que é esse bombom diferente? Não. Bombom diferente. Olha a filha. É isso? É um termômetro? Termômetro. Grávida? Não, não. Está grávida? Zoro não. Está grávida? Não. O Zorinho rindo. Verdade? Dois maior. Do nada. Ele surpresa. Nossa, o Zorinho foi oral. Dois maior. Mais um por cento menino. É verdade. Nossa, ele pegando o negócio. Não pegou e não, está sujo. Onde não? Cinco a cheia? Agora tem mais gente. Tem mais gente, mais um. Vai ter mais uma criança. Olha, tá só um boco. Nossa. Que legal. Olha o Zorinho. Nossa, que legal. Estou acreditando. Eu também. Ah, essa é a melhor parte. Gente, a melhor parte foi o final, com certeza. O Zorinho pegando um termômetro e cheio. Termômetro. Termômetro, né? Termômetro, né? Entre as. Cheio de xixi, enfiando o sovaco da minha mãe. Quem estava enfiando o negócio no sovaco da vovó? Para ver a sua ideia. Para ver a temperatura dela? Sim. O termômetro cheio de xixi. E depois que o Fernando virou para mim e falou. Olha, cadê a tampa disso daqui? Eu falei, mas tem tampa? Gente, na hora que eu fiz, eu nem me dei conta. E pôs dentro das caixinhas de bombom. A caixinha de bombom, com bombom, sabor xixi. Credo. Por isso que eu enrolei também no papel alumínio, né, gente? Gente, então é isso. A notícia é verdade, sim. Agora acompanha aí, vai ter muito vídeo. A gente não vai saber quanto tempo que eu estou, que ainda não sei. Até eu estou fazendo vídeo agora. O Fernando está fazendo vídeo. Vamos lá seguir o canal dele. Como chama o teu canal mesmo? Não reagindo. Não reagindo. E a gente reage. Sim, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês irem lá. Dá uma força, porque, né, vai precisar de mais um canal, porque a família aumentou. O trabalho também. O trabalho também. É isso. Muito obrigada por ter assistido. Ó, não esqueça de deixar o like, hein? Beijos. Falou. Manda beijos, Zorinho. E até o próximo vídeo. Tchau.